Olha, por que não foi uma merda, na altura comprei, eu gostei um pouquinho mais do que estava à espera Sim Mas também fui comprar 6 anos Eu não sei nem que roubar um barulho, e a verdade é que eu tenho esta para aí há 8 anos Sim, sim Pá, ele levou tempo, tem um pesado de mundo Pá, mas temos que fazer mais programas destes também Pá, não é? 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 Eu estava a ver, a estrada deu uma barra final do resumo do meu oil anterior Sim Eu te disse, e vai até fixa que as as minhas quilómetros Pá, muito bom Pá, eu gosto muito Pá, eu gosto muito Eu fiz aquelas cadeirinhas para pilar, não é? Não é carro? Não, para a bicicleta Pá, eu tenho uma para ir para ir para dar Não é um tipo Há umas que dá até 4 anos, não é? Pá, pois, eu tenho lá uma para ir para a câmera dar Mas ela não gosta, porque eu fiz com a Inês, o gama de volta para a Havana Sim, sim, sim Lembro Agora, há um pouco tempo que eu fiz 3 bicicletas Foi setembro, tudo, não é? Sim E a pia durou, eu andava lá atrás para levantar-te Já dorme? Não Não dorme? Há, 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 há Há, há, há Há, há, há Há, há Há, há Eu sei que não é que depois De vir-nos ao lado ia dormir Sim, é Há, há E nem já naquelas que tenho que trabalhar, eu sei Há, há Há, há Pois, acredito O cara era ministro da defesa, já foi, mas por acaso estive a ver uma cena sobre o sono dos bebés Mas é porque lá já tem um ano Ainda ontem a uma camada com uma sola ao meu caminhão e mal me inclino Pesso lá atrás penso que temos a arrancar as pernas É uma coisa muito mais O seu tipo de coisa que é? O seu tipo de coisa que é? O seu tipo de coisa é o tipo de coisa que é? Como é que estamos a fazer? É pá, posso dizer que tem lá a boé da merdas, eu não sei. Por que mas não usas? É pá, foda-se, não pego, não, é falta de hábito também, sabes o que é? Ou não houve vantagem naquela nave? Não, vais, tu não vais, eu vou lá, tu vais de férias, metes lá 30 livros, não é? É um dispositivo de ferro de um iPad. Sim, sim, tem aquele sistema de contraste e não sei o que é. Pá, só que é mesmo um hábito, sabes o que é? Pá, eu queria comprar agora um Kindle, mas não consigo encomendar. O que? Não sei, Amazon não está a entregar cá, Kindle. Já fui à loja espanhola, já fui à Almeida, já fui à Duque, quando faço a encomenda diz que não entreiam. Isso é barato, mano? É. O que é? Pá, incrível que aquela merda lá custa 120 dólares e cá custa 160 euros. Pô, é que pode ser foda. Pá, custa-me. É um pouquinho demais, não é? Essa merda eu comprava um livro, compravam não sei quantos livros. Mas tu estás aí, porque é que não vais diretamente à espanhola? Já fui à Espanhola, não dá. Quinto menos, eu chego ao fim e diz que não entrei. Pá, tenta ir ao Quanto Custa e ver... Isso é muito estúpido. É. Sabes que, me estava a te dizer, sabes que os bebés só têm um ciclo de sono normal a partir dos 4, 5 meses. Mas a pila já tem um ano. Um ano já dormido, um ano já acordado. Mas eu vi lá no vídeo, pá. Certo. Tá subido, não? Sim, boa. Então giro. Mas ouviste? Ouvi? É? Ouvi, ouvi. Provou isso que estou. O sassá tá tão grande, mano. O sassá tá. Muito legal. É? Bora. está crescido também não é? está crescido, o gajo melhorou muito está com alta para a frente é, mas é normal é normal também é normal é uma das poderíssimas é uma das poderíssimas é uma das poderíssimas boa é uma das poderes é uma das poderes é uma das poderes o que me preocupa mais é o sistema de encino está uma valente bosta eu confesso estamos muito contentos vocês estão onde? eles estão no parque claro, eles estão no parque o melhor é o do rostelo? sim eu não queria pôr a minha olha que vale a pena é um dos cérebros claro que é um dos cérebros é um dos cérebros é um cérebros é um Obrigado.